Mas nesse verão teve uma música que bombou demais, que ó... Assim, eu cheguei aqui e falei pro Tony, não tem uma pessoa que não cantará, olha essa música. Perna bamba, gente. Eu tava em Salvador. É impregnante, né? É impregnante. Eu tava em Salvador no verão, eu lembro quando vocês lançaram, e a música, ela fez assim, ela decolou. Foi muito rápido. E foi muito rápido, real, porque assim, nós lançamos a música no finalzinho de dezembro. Eu acho que ali em janeiro, quando virou o ano, a gente começa a entender assim, não, agora começou o ano ali, né, janeiro? Foi aí que eu vi a música tomar uma proporção gigantesca. Carnaval nem se fala, porque carnaval é o momento que a gente espera acontecer, mas eu acho que em janeiro a gente sentiu muito a música. É, a música ia pegar, né? É muito interessante a história dessa música, deixa eu te contar pra vocês. Ah, eu quero saber. Conta. Bastidores. Oba. Essa música eu ia gravar com o Zé Felipe. Ai, gente! E o que aconteceu que ele não gravou? Zé não podia gravar, porque Zé tava lançando ali no final de dezembro, tava lançando o CD deles. Se vocês veem, vocês vão lembrar dessa história. Lançou o CD dele e pediu pra ver se tinha como eu esperar. Eu disse, Zé, mas essa música é a cara do carnaval. Eu não posso esperar. Eu não posso esperar. Aí você ligou pro seu bom amigo. Aí ele disse, lance a música e depois do carnaval a gente grava uma, é Tony e tal, pá, pá, pá. Ok. Eu disse, quem é a pessoa que eu mais tava louco pra gravar um feat? Léo. Léo, pronto, vai ser essa. Léo, aí liguei pra Léo, a música já tava com a minha voz já pronta, só faltava o feat. Quando o Léo ouviu, na hora. Aí juntou dois... Que dia é pra eu botar a voz? Não, eu senti que essa música, ela tinha uma coisa assim, tipo, ela não tava programada pra ser o que ela virou, sabe? Isso é real. Tipo, aconteceu e... Eu estava com uma música engatilhada, já gravada. Pois é. Pra soltar no verão. Léo também tinha outras. Léo também. E você vê que a música é Deus, é Deus, é Deus. Isso é a prova de que a gente pode fazer estratégia, a gente pode pensar... Mas quando é pra ser... Mas quando é pra ser, não acontece? Exatamente. Porque essa música, além de tudo, ela é uma música maravilhosa pra dançar, e você dança muito. E essa música já tem uma coreografia que... Quem inventou essa coreografia? Essa coreografia é de Fê Pacheco, que é uma menina... Não é da Bahia, tá? Não. É uma coreógrafa de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Se não, manda um beijão pra Fê. Fê arrebentou. Arrasou, arrasou. E foi uma tarefa de gincana pra Fê fazer essa coreografia, porque como foi tudo de última hora, inclusive Léo foi parceiríssimo, porque Léo tava chegando de viagem, de uma maratona, colocou voz mesmo assim, foi surreal tudo que aconteceu. Era pra ser. Era pra ser. Era pra ser. Tá vendo, gente? E a Fê foi a mesma coisa. Ela fez a coreografia em dois dias. Gente... E aí mandava pra mim, ainda não é isso. E mandava pra mim, falta isso. Porque eu sou muito participativo. E tendo você participativo, Sheila... Sheila. Lori, do outro lado, de Léo. Que equipe, hein? Que equipe, hein, gente? Não podia sair nada menos do que esse sucesso. Exato.